Hoje eu vou chegar chegando, melhor em se preparando E eu já tô vendo, faz a minha nascendo, vai descendo, vai descendo E eu já tô vendo, faz a minha nascendo, vai descendo E eu já tô vendo, faz a minha nascendo, vai descendo, vai descendo E eu já tô vendo, faz a minha nascendo, vai descendo E a novinha tá pedindo pra tocar o paredão Bota um sucesso novo, o freninho é sensação O pior que vem do top, pois a banda é churinha Eu vou acionar mental, você fica preparado Eu disse senta, senta, senta e relaxa Eu disse senta e relaxa E a novinha tá pedindo pra tocar o paredão Bota um sucesso novo, é sensação O pior que vem do top, pois a banda é churinha Eu vou acionar mental, você fica preparado Eu disse senta, senta, senta e relaxa Eu disse senta, senta, senta e relaxa Eu disse senta, senta e relaxa Você senta, 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 senta e relaxa Puxa legal na tecla Olha seu índice, bebê Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Eu quero só você Mas tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que tá procurando O dinheiro nos placar Eu já fiquei sabendo Que ele ia dar dizendo Que vai me mandar Imagina se ele se houvesse O que eu passo contigo Quando passa o amor Eu te faço de laranjinha Eu choco você todinha E você gostou Imagina se ele se houvesse O que eu passo contigo Quando passa o amor Eu te faço de laranjinha Eu choco você todinha E você gostou Vamos embora amor Deixa esse cara por favor 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 O tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que tá procurando O dinheiro nos placar Eu já fiquei sabendo Que ele ia dar dizendo Que vai me mandar Imagina se ele se houvesse O que eu passo contigo Quando passa o amor Eu te faço de laranjinha Eu choco você todinha E você gostou Imagina se ele se houvesse O que eu passo contigo Quando passa o amor Eu te faço de laranjinha Eu choco você todinha E você gostou Vamos embora amor Deixa esse cara por favor 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 Olha o seu ringue com o bebê O nome dele é o S.E.D.S. S.O.R.A.C.E.D.S. Por um bem Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga que vem que nem se ama Porque se largou e se brigou mundo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga que vem que nem se ama Porque se largou e se largou mundo aqui pra cama Foi isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático, vou me sentindo Mas você sabe que eu sou foda da cama Foi isso que me ama Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, vou me sentindo Mas você sabe que eu sou foda da cama Foi isso que me ama Puxa de cabra, você é claro O nome dele é o S.E.D.S. Enquanto a gente briga que vem que nem se ama Não esquece logo isso e vem com o rosto aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga que vem que nem se ama Não esquece logo isso e vem com o rosto aqui pra cama Por isso que me ama Por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático, vou me sentindo Mas você sabe que eu sou foda da cama Por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático, vou me sentindo Mas você sabe que eu sou foda da cama Por isso que me ama Amor, sou esse cara que vem com o rosto aqui pra cama O que adianta brincar se a gente não se entende O que diz, como é que você não compreende Não me olha assim, não toca em mim O nosso amor acabou e foi para sempre O meu coração não é tapete pra você pisar Deita e rola Minha decisão já foi tomada e eu não vou olhar Tô deixando pra lá Daí a sua liberdade pode aproveitar Então vai Vai, segura na mão Se outra pessoa Descida é vontade Beija na boca Tira a boca E eu me volto atrás Ele não me vai No pé de seu tempo Segue teu caminho Que tá aqui pra frente Eu ir sozinho Nessa relação Eu já me perdi demais E eu me perdi demais E eu me perdi demais O que adianta brincar se a gente não se entende Eu te explico, mas você não compreende Não me olha assim, não toca em mim O nosso amor acabou e foi passando O meu coração não é tapete pra você pisar Deitar e rolar Minha decisão já foi tomada e eu não vou mudar Tô deixando pra lá Daí a sua liberdade pode aproveitar Então vai Segura na mão de outra pessoa E se der vontade, beija na boca, tira a roupa E eu não volto atrás Então vai Não perde seu tempo, segue teu caminho E daqui pra frente, foi sozinho Essa relação, eu já perdi demais Então vai Sorak CD O SCD Esse é o brinco desse amor Esse é o brinco desse amor É o brinco desse amor É o brinco desse amor Você morava no meu coração É o brinco desse amor É o brinco desse amor É o brinco desse amor A pior Você morava no meu coração É o brinco desse amor É o brinco desse amor Você morava no meu coração É o brinco desse amor Você morava no meu coração É o brinco desse amor Puxa menino O nome dele é Salaque, excelente Tu és esse desmilagre Isso é Paulo Branco Olha o que bateu a ele E não me tiragam na pesaria Olha o que eu não sei Visualizei, mas eu vou responder Na minha boca não vai ordenar Até que eu tinha coisas pra falar Mas não tô com a vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai entender Vai ser difícil ter o meu pé Seu coração não vai dizer a você Ou da minha vida você não merece saber Ou mais de seu telefone toca Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que você me fez Não me atenda nenhuma vez Ou mais de seu telefone toca Ou lá pra três ou pra tudo abrir Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que você me fez Não me atenda nenhuma vez O nome dele é O nome dele é O nome dele é Até que eu tinha coisas pra falar Mas não tô com a vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai entender Mas não tô com a vergonha nessa cara Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que você me fez Não me atenda nenhuma vez Só quem tá sofrendo de amor Paulo Brino não é você Então que te caga Fica cansado Se não tem daí Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber Vai quer beber E bota a cela no cavalo Que o cavalo quer correr Quer correr Vai quer correr Você é fraqueiro Porque o vaqueiro quer dançar Até onde é clareado Olha o foco O vaque já dá em mim Isso é foco Olha aquele tudinho Isso que eu tô trazendo É de caixão É igual cachoeira Na boca da mulherada Hoje na vaquejada Vai rolar um divantelo Ô paredão Olha na carreira do vaqueiro O litudinho Isso que eu tô levando É de caixão É igual cachoeira Na boca da mulherada Hoje na vaquejada Vai rolar um divantelo Ô paredão Olha na barra do Você é bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber Quer beber E bota a cela no cavalo Que o vaqueiro quer correr Quer correr Você é foneiro Puxa o fone Que o vaqueiro quer dançar Até onde é clareado Isso é foco De vaquejada Vem cá na tecla Olha que o litudinho Isso que eu tô levando É de caixão É igual cachoeira Na boca da mulherada Hoje na vaquejada Vai rolar um divantelo Ô paredão Ligado Olha na barra do vaqueiro Olha que o litudinho Isso que eu tô levando É de caixão É igual cachoeira Na boca da mulherada Hoje na vaquejada Vai rolar um divantelo Ô paredão Vem Que o vaqueiro quer beber Quer beber Ou quer beber E bota a cela no cavalo Que o vaqueiro quer correr Ou quer correr O sanfoneiro Puxa o fone Que o vaqueiro quer dançar Até onde é clareado O nome dele é Legenda por Sônia Ruberti